A MEDIDA DO PEITO É da caneca Então o que é que vamos fazer? Vamos fazer uns pousa copos Um material muito interessante E que é fácil de limpar Este é tecido plastificado Este tecido já se vende assim Ou seja, ele é tecido de um lado E é laminado E já vem assim de origem É vendido assim ao metro Mas também podemos plastificar qualquer outro tecido Que há uma película que se passa a ferro Eu até trouxe aqui uma parte por passar e outra passada Sim, para que percebam isto Para que possam plastificar qualquer tecido que tenham E esta película passando a ferro Fica assim como esta? Fica assim como esta, exatamente É um impermeabilizante Com o calor do ferro Do lado do avesso, claro Nunca deste lado Damos calor e ele agarra e fica plastificado Ou seja, podemos comprar assim Mas também podemos plastificar os tecidos que já temos lá em casa E o objetivo... Encontramos facilmente esta película? Sim, lá na Riera Alta temos Na Riera Alta tem? Sim, temos Temos, sim Temos, sim Exatamente Muito bem E depois também podem usar sem ser tecido plastificado Pronto, podem usar tecido normal Como estes que eu tenho aqui que fiz de... Mas não é tão fácil para limpar Não, tem que ir para lavar Pronto, enquanto este ficar úmido é só passar um pano e já está Isso é bom por causa das nóduas de vinho Exatamente, o vinho tinto Pronto Então isto é um presente de giro para oferecer a... Ou de branco velho Tinto e gerupiga Com peixe frio O que é que nós temos que fazer? Precisamos de um pedaço de tecido plastificado ou não A nossa escolha E um pedaço de feltro Porquê o feltro? Porque o feltro tem tendência para aderir bem à mesa e não escorregar Pronto Para fazer as costas Exatamente, para fazer as costas Quem não tiver feltro também pode fazer com dois tecidos, não tem problema Então eu tenho aqui uns quadrados e tenho aqui uns corações Pronto Para as senhoras eu acho que é engraçado os corações E para o Francisco também Também, pronto Fazemos um coração Ai coração de melão Melão, melão, melão Então pegamos no molde, seja ele que for E riscamos pela parte do feltro Com a nossa caneta de água À vontade Riscamos por aqui fora a nossa forma Neste caso é o coração E esta forma vai servir para guia de costura Ou seja, eu vou cozer em cima desta linha Não largamos mais os dois tecidos Os dois tecidos juntinhos E o tecido plastificado Exatamente O tecido sempre do direito já Aí fica já Fica já do direito Porque isto já vai ficar com Já vai ficar assim, não é? Exatamente Pronto, agora cocemos os dois tecidos Mantemos Cocemos por esta linha Que assim vamos manter também este espaço Exatamente Ou seja, deixa de ser Fugiu? Deixa de ser a regra da margem do calcador E sim E neste caso é mesmo A margem da linha Pronto, então cozemos aqui à volta Por cima da linha que marcamos? Justamente por cima da linha Chegamos ao cantinho Rodamos, viramos Para fazermos o coração perfeito Ricardo, sai da linha Olha que vai passar o comboio Sim, sim Ou vai à linha e cruza As pessoas em casa logicamente devem Mais alguém tem linha nesta sala As pessoas devem cozer devagarinho Não devem cozer tanto pressa Como em televisão O nosso tempo é tão limitado Exatamente Porque as costuras redondas São sempre mais difíceis de obter E portanto nós não queremos Que o nosso coração fique aqui cheio de bicos Queremos que ele fique redondinho Fique redondinho Pronto Rematamos ou não? Não, não precisamos rematar Não A primeira Então vamos à linha e cruzamos Não rematamos Exatamente Ou seja, fazemos o primeiro ponto Em cima do outro Certo Pronto E agora o que temos que fazer É uma coisa que também já aprendemos Outra vez Que é puxar as linhas todas para um lado Ou seja, eu levanto aqui E começo ali a levantar aquela Que é a que está do lado lá Certo A máquina coce com duas linhas Para que não fiquem marcas Do lado onde vai estar Exatamente Pronto E depois deste lado Puxamos a linha para dentro Ok Quando já tiver Se virmos que está rematado Podemos cortar as linhas Porque isto não se desfaz Cá está E agora o que é que fazemos? Temos aqui a tesoura de zig-zag Essa que é a grande novidade Para que possamos conseguir este efeito Exatamente Porque quem não tiver tesoura de zig-zag E não quiser gastar este dinheiro Cove, corta com uma tesoura normal Não tem problema Mas o efeito não é o mesmo O efeito não é o mesmo Fica giro E é só cortar, portanto Cerca de meio centímetro da costura Ou seja, nós não queremos cortar a linha Que acabamos de cozer Certo Senão depois vai dar problemas Já vai se estragar o coração E ele vai desfazer Então é só E cortando aqui a toda a volta Para que este efeito E ir dando este efeito pretendido Sim Eu também ali nos quadrados Também dei este efeito Porque acho que este efeito Fica muito giro A carota é essa tesoura? Não é barata Mas é boa É boa É carota, não é barata Não é barata Não é carota Não custa 50 euros Portanto não é cara Depende depois da utilidade que damos Claro Se for só para fazer uma base De facto não vale a pena o investimento Mas ela é usada para imensas coisas na costura E também sobretudo para Quando acabamos um trabalho E depois fica aquele excesso de margem de costura por dentro Sim Se recortarmos Em vez de cortarmos com a tesoura Se recortarmos com a tesoura de zig-zag O trabalho ao virarmos Por exemplo, bonecos Costuras que precisam de ficar perfeitas Com a tesoura de zig-zag a costura fica muito mais direitinha Fica mais direitinha Pronto E vou lá É só isto Mais nada Até combina e tudo Já está Já temos a tua prenda Francisco Ótimo Já temos aqui a tua prenda Com caneca e tudo Está Cá está E com chá Tcharam Com chá Quer dizer Mas está bem Que bonito está Por aqui E são presentes São tão simples Simples Mas há um efeito lindíssimo Muito rápido Olha e como é tão rápido Podemos depois dar um conjuntinho para a família Exatamente Foi isso que eu fiz aqui um grupinho deles Pronto Podemos Temos quatro Pai, mãe, dois filhos Exatamente Ok Se tiverem vontade Até podem fazer com tecidos de Natal E feitarem a mesa de Natal Portanto para terem uma mesa Uma simples toalha branca Com uns Uns pousa copos de Natal Ou só para as garrafas Depois depende do modelo Claro Podemos fazer Podem fazer estrela Podemos recortar o pai Natal Sim, exatamente Podem fazer uma bola Podem fazer o que quiserem E se não houver no modelo Vai ao bom juro Claro, de certeza que há Pagas tu a sair dessa publicidade Obrigado Não fui eu que disse Fico já registado Mas digo com gosto Riera Alta Ah, muito bem Que fica na Rua da Maternidade No Porto Podem saber mais em www.rieralta.com E se tiverem alguma dúvida Já sabem que a Cláudia se disponibiliza Então para responder às suas questões Para também tirar algumas dúvidas Em relação aos materiais a utilizar E já percebemos que há Diferenças substanciais Nos diversos materiais Portanto saiba tudo com a Riera Alta Não se esqueça na Rua da Maternidade No Porto Se não puder localmente Vai saber endereços eletrónicos Através do site www.rieralta.com Cláudia, é sempre um gosto Muitíssimo obrigado E muitíssimo obrigado Por esta fantástica sugestão